A primeira feira agroecológica de Pernambuco comemora 25 anos comercializando comida sem veneno. O espaço agroecológico do bairro das Graças, na zona norte do Recife, reúne feirantes de diferentes municípios do estado, que produzem desde alimentos in natura até produtos beneficiados, como bolos e pães. O agricultor familiar e coordenador da feira, Adeildo Barbosa da Silva, mora em Bom Jardim, no Agreste, e participa da feira desde o início, em 1997. Foi bastante difícil porque chegou no início aqui, teve resistência, os agricultores foram convidados a sair daqui, como se fosse na carrocinha mesmo sair daqui. Então, houve resistência, os agricultores insistiram e hoje nós conseguimos essa rua aqui e estamos aqui completando 25 anos. Já a agricultora Jocilene Maria Ferreira, de Gravatá, participa da feira há 18 anos. Ela comercializa produtos beneficiados a partir de alimentos que sua família produz, como pães, bolos e esfirras. No supermercado a gente chega, compra, paga e vai embora. Aqui a gente já tem uma relação familiar, que ou seja, é comprar, perguntar, a gente informar os nutrientes, as proteínas, os benefícios, principalmente de ervas, os poderes medicinais que ela tem e aquele convívio. A gente acha que é um núcleo familiar mesmo, porque tem cliente que já faz parte da família da gente, não é nem cliente, é família mesmo. A feira faz parte da Rede Espaço Agroecológico, que foi criado com a auto-organização de agricultores e agricultoras familiares, que contaram, desde o início, com o apoio e assessoria técnica do Centro Sabiá, uma organização não governamental que trabalha a promoção da agricultura familiar a partir da agroecologia. Com o objetivo de criar um sistema alternativo de abastecimento baseado na agroecologia, a semente plantada nas graças, em 1997, se transformou nas mais de 150 feiras agroecológicas, que estão espalhadas em todo o Estado, sendo 55 apenas em Recife. O Centro Sabiá esteve presente desde o início da criação da primeira feira. E, nesses 25 anos, criou um know-how, em termos de assistência técnica e também de apoio à realização dessas feiras, mostrando que é possível a gente ter essa iniciativa massificada para toda a região Nordeste. Não precisa mais 25 anos para a gente duplicar o número de feiras na cidade do Recife. Isso em pouco tempo, a partir do incentivo mais forte de políticas públicas em apoio à produção agroecológica e de uma assistência técnica para que essas feiras se viabilizem, a gente acredita que é possível, sim, construir uma feira em todos os municípios e em todos os bairros das médias e grandes cidades da região Nordeste. Na contramão do modelo de exploração dos atravessadores, dos excessivos de agrotóxicos ou dos produtos ultraprocessados da indústria alimentícia, os 25 anos da feira representam uma conquista para os produtores e para a soberania alimentar do Estado. Eu tenho orgulho disso, né, de levar alimentos saudáveis para a mesa de várias pessoas, principalmente as pessoas que tratam câncer, crianças, né, pessoas com outro tipo de doença que não podem se alimentar com agrotóxico e até mesmo para quem não tem tipo de doença e já prevenindo ela, né, porque a gente sabe o quanto que o agrotóxico agride a saúde da gente e as sequelas que eles também deixam.